Música Fala galera, estou aqui para fazer mais uma questão da prova do Enem, do Caderno de Ciências da Natureza, da cor amarela, certo? Aproveitando, segue o Hololivro em todas as redes sociais, inclusive cliquem naquele sininho do Youtube, porque assim vocês vão receber todas as notificações quando algo novo for postado, tranquilo? Questão 105 Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas a começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Então aqui eu tenho várias alternativas, certo? É uma questão de ecologia que a gente precisa lembrar como é que funciona o ciclo do nitrogênio, ok? Eu já fiz um esqueminha aqui de um desenho do ciclo do nitrogênio resumido e aí a gente vai fazer o desenvolvimento desse processo de reciclagem para conseguir entender em qual parte que a gente vai ter o nitrato como produto final, ok? Então, lembrando que o nitrogênio tem uma grande abundância na atmosfera, certo? Então aqui a gente vai ter o nitrogênio atmosférico, ok? Esse nitrogênio vai entrar em contato com o nosso solo, com as plantas, com os animais, enfim. Aqui eu fiz com que ele entrasse em contato com o nosso solo, ok? É a primeira etapa, será a etapa de fixação do nitrogênio. Essa fixação, ela vai acontecer da seguinte forma. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planta, né, que dá milho. Essa planta vai apresentar raízes, certo? Para a captura de nutrientes. E nessas raízes, a gente vai ter a presença de bactérias, ok? Que vão ser responsáveis pela fixação do nitrogênio, tá? Essas bactérias, elas são conhecidas como risóbium. E o produto final dessa fixação que a gente vai ter vai ser a amônia, ok? O NH3, certo? Deixa eu terminar de escrever aqui. NH3, ok? Só que no solo não tem só esse tipo de bactéria. Tem vários outros tipos de bactérias, tá? E cada uma vai ter um processo importante nesse ciclo do nitrogênio. Vocês lembram que as plantas, elas fazem fotossíntese? Que a partir da luz solar, elas conseguem fazer a fabricação de glicose, que é o alimento delas? As bactérias, elas não vão precisar da luz solar. Mas elas também precisam fazer os seus alimentos, tá? Então, essas bactérias que estão no solo, elas vão fazer o processo de quimiosíntese, tá? Elas vão fazer o processo da formação do seu alimento, digamos assim, a partir de substâncias químicas. Que foi exatamente o que essa bactéria aqui da raiz do milho fez, ok? E o produto final dessa fixação foi a amônia, ok? Aí a gente vai ter um processo denominado de nitrosação, tá? Que pode acontecer duas coisas. Essa amônia, ela vai ser utilizada por essas bactérias que eu fiz aqui em coloração verde, certo? Essas bactérias que são conhecidas como nitrossomas, elas vão fazer o processo de quimiosíntese, certo? E no final, a gente vai ter o nitrito, ok? O nitrito. Tá, ainda não é o nitrato que a gente quer, certo? Ok. Eu falei pra vocês que o processo de nitrosação pode acontecer duas coisas. A formação do nitrito, ok? E também pode acontecer a quimiosíntese em outro tipo de bactéria, que é conhecida como bactéria nitrobacter, ok? Que vai ser a responsável pelo processo da formação do nitrato, ok? Então, é nessa etapa que a gente vai ter o nitrato, certo? Então, o processo responsável por isso vai ser a nitratação, que é a nossa alternativa A. Ai, professora, mas tem muitos nomes de bactérias, são sempre essas bactérias? Nas provas de vestibular, no Enem, sim. São sempre essas bactérias que vão aparecer no ciclo do nitrogênio, tá? Então, resuminho rápido. As bactérias rhizobium são responsáveis pela fixação do nitrogênio, certo? As bactérias nitrossomonas são responsáveis pela formação do nitrito. E as nitrobacter são responsáveis pela formação do nitrato, certo? Então, nós ficamos com a alternativa A, nitrosação, ok? Desculpa, nitratação. Porque a nitrosação é o processo que a bactéria esverdeada aqui, que é a nitrossomonas, é que vai fazer a formação de nitrito. Que não é esse nitrato aqui que a gente quer saber, né? Então, a nitrosação eu vou ter a formação de nitrito. A amonificação é o processo de fixação, tá? Que a gente vai ter o produto de amônia. A desnitrificação é quando eu vou ter o processo aqui do nitrato e do nitrito, certo? Eu vou ter uma desnitrificação, seja por algum animal ou algum outro organismo, que eu vou fazer a formação novamente de nitrogênio atmosférico, tá? Então, essa etapa aqui seria tipo a última etapa do ciclo, a desnitrificação, que não é isso que a gente quer. Fixação biológica. Eu vou ter amônia nesse processo aqui, tá? E não nitrato. Então, nós ficamos com a alternativa A, certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.